Oi, hoje a nossa equipe de reportagem veio até São Paulo, capital, na sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, conversar com o presidente, professor Ildeo de Castro Moreira, que também atua no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Veio até aqui especialmente para atender a nossa equipe. Tudo bem, professor? Muito obrigado, Luísa, pela oportunidade de falar para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e a gente vai falar sobre várias questões sobre a SBPC e sobre o cenário da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Que balanço, para a gente começar, que o senhor faz dos 70 anos dessa associação no nosso país? Olha, a SBPC foi criada em 1948 aqui em São Paulo e tem uma tradição muito forte na luta pela educação no Brasil, pela educação pública de qualidade, pela ciência e pela tecnologia. Quer dizer, a SBPC também surgiu junto com o movimento todo da comunidade científica brasileira, de fortalecimento da ciência brasileira. E também pela democracia no país. A SBPC também se destacou ao longo desses 70 anos numa luta incansável pela ciência, pela tecnologia, pela melhoria de qualidade de vida das pessoas e pela democracia e o desenvolvimento do nosso país. Então, eu acho que é um balanço muito positivo. A SBPC teve uma participação muito intensa de cientistas de todas as áreas. É uma entidade interdisciplinar, o multidisciplinar, é uma das raras com esse aspecto no mundo e na América Latina. Ela se espelhou em sociedades similares britânicas e americanas, mas tem agora nos seus 70 anos um balanço, eu acho que muito positivo. E certamente temos muita coisa para fazer ainda. A SBPC pode melhorar muito, pode incorporar muitas outras atividades no seu fazer cotidiano de uma sociedade científica multidisciplinar. Quais são as principais ações dessa associação? A gente acompanha muito as publicações, a gente tem acesso às reuniões anuais, até algumas reuniões que são mais regionais no país. Mas, de certa forma, quais são as principais ações que vocês realizam em prol dessa luta cada vez maior, aliás, pela ciência e pela tecnologia no Brasil? É, você mencionou as reuniões anuais, agora nós temos as reuniões regionais, que são sempre o marco, desde a primeira reunião, que foi em Campinas, a nossa primeira reunião anual, a 70ª vamos comemorar agora em Maceió, vamos realizar lá. Então, essas reuniões anuais são um marco importante. Elas reúnem, às vezes, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas e alguma capital ou cidade grande do interior do país. E elas tiveram um aspecto muito importante, como eu já mencionei, no momento da redemocratização do país, na luta contra a ditadura militar, num certo momento, e elas têm esse aspecto de colocar cientistas de todas as áreas, discutindo com estudantes, com professores, com o público em geral, as grandes questões da ciência e as grandes questões também do país. Portanto, essas reuniões anuais são um marco importante da nossa sociedade. Mas a gente faz uma atuação também muito intensa junto ao Congresso Nacional, esse ano particularmente, junto ao governo. A SVPC tem representação em vários órgãos de governo, nas agências de fomento. Então, nossa representação da comunidade científica é muito ativa e busca sempre estar levantando as questões de financiamento, de uso adequado do recurso público também, de melhoria da qualidade da ciência e da educação no Brasil. Portanto, a gente tem várias ações e nós temos regionais espalhadas também pelo país inteiro. Portanto, a SVPC é uma sociedade que atua durante o ano inteiro em várias frentes, inclusive também nas nossas publicações. A gente queria que essa agenda de pauta aqui fosse sempre bem positiva, mas a gente não consegue dizer isso no momento atual que nós estamos vivendo no país, né, professor? Só para a gente citar alguns dados, essa questão dessa queda de repasse, de recursos para a ciência e tecnologia, a gente tem aí 4,6 bilhões para 2018, o que é 25% a menos em relação a 2017. Como que a SVPC está vendo isso? A gente acabou de acompanhar também um manifesto recente que vocês lançaram contra essa redução, enfim, de forma a isso ser evitado de alguma forma, mas pelo que a gente acompanhou, a redução está mantida. É, em 2017 nós fizemos uma luta muito intensa. A SVPC também tem 142 sociedades científicas afiliadas a ela, em todas as áreas de física, de matemática, de ciências sociais, de educação, de geologia, de biologia, etc. Em todas essas sociedades também a gente faz um movimento conjunto. E nós atuamos muito também com a Academia Brasileira de Ciências, a entidade que reúne os reitores das universidades federais, das instituições de ensino superior do país, das fundações de amparo e pesquisa. Então, essas entidades todas nós fizemos uma campanha muito intensa junto ao governo e junto ao Congresso Nacional para a recuperação dos recursos que tinham sido contingenciados em 2017. Havia um contingenciamento muito grande de recursos e nós conseguimos recuperar parte disso. No final do ano nós fizemos uma campanha muito intensa no Congresso Nacional para aumentar os recursos para 2018. No primeiro momento nós conseguimos que os recursos que estavam em um valor catastrófico para a ciência passassem de R$ 2,7 bilhões para R$ 4,6 bilhões. Isso se refere a recurso para investimento e custeio no Ministério da Ciência, Tecnologia e... Hoje chama-se Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Que houve aquela fusão que nós fomos contra. Mas, bem, esquecendo esse por um momento, mas nós fizemos essa campanha intensa. O recurso conseguimos aumentar um pouco, muito abaixo, como você mencionou, do que tinha sido aprovado para o início de 2017, muito abaixo do que nós tínhamos 7, 8, 9 anos atrás. Mas fomos surpreendidos esse ano com um novo contingenciamento de mais 10% no início desse ano. Quando a gente fala, desculpa te contar, nesses valores, nesses recursos, eles afetam, só para esclarecer quem está acompanhando, bolsas, investimento para compras de produtos, insumos para os laboratórios, contratação de profissionais, o que basicamente isso afeta? Afeta tudo isso que você está dizendo. A possibilidade da gente ter, por exemplo, editais para o CNPq. Existe um edital chamado edital universal, que é muito importante porque ele distribui recursos potencialmente para todos os jovens pesquisadores no país, para todas as áreas. E esse edital, por exemplo, foi feito em 2016, não foi pago ainda uma parcela dele até hoje, faltam 85 milhões. Em 2017 ele não foi realizado e em 2018 nós estamos brigando para que ele se realize. Mas para isso precisa do CNPq ter recursos adequados, inclusive para aumentar o número de bolsas, porque o número está congelado e a comunidade científica está crescendo. O Brasil forma da ordem de 16 mil doutores ano. Então, obviamente, esse crescimento da comunidade científica, da produção científica, dos grupos de pesquisa necessita de mais recursos. Nós estamos vendo o contrário, uma redução. Então essa questão é dramática e por isso nós fomos muito enfáticos. Isso afeta, portanto, bolsas, afeta material de consumo, afeta laboratórios que estão parando porque não tem equipamentos adequados. Isso cortou muito também das universidades públicas, de outros institutos de pesquisa que não ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como a Fiocruz, como o Inmetro, como a Embrapa. Portanto, toda a área de ciência e tecnologia do Brasil foi afetada. A CAPES teve redução de 20% dos recursos, que é fundamental para a pós-graduação brasileira. Então nós estamos vendo um processo que a gente está dizendo que é um retrocesso, porque o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia havia se expandindo e agora nos dois últimos anos, três últimos anos, começou a ter uma redução e no último ano foi drástica. Então nós estamos muito empenhados para recuperar isso em 2018. Continuamos a fazer pressão, mas precisamos também de um apoio da comunidade científica como um todo, da comunidade acadêmica, das universidades, dos estudantes, que vão ser as pessoas que não vão ter bolsa, que não vão ter laboratório adequado para poder funcionar, e da sociedade em geral, porque se você tira recursos da ciência e tecnologia, você prejudica não só o desenvolvimento econômico, mas também a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. De que forma isso pode, essa ajuda, essa união, pode acontecer de uma forma mais efetiva? Fica um convite aí, por exemplo, para ações em conjunto, para participação das reuniões, para algum projeto diferente, enfim, de que forma essa comunidade pode se envolver mais, professor? Olha, nós fizemos no ano passado as atividades chamadas Marcha pela Ciência no Brasil, em várias cidades brasileiras. São Paulo foi aqui na Paulista. São Paulo foi aqui na Paulista, no Rio de Janeiro foi na frente do Museu do Amanhã, e nós fizemos várias atividades em outras capitais brasileiras, em outras cidades. Então essa participação é importante. Muitas instituições, universidades fizeram também atos nos seus locais de trabalho. Também é importante. É importante que os alunos de pós-graduação, os alunos de graduação, os alunos do bacharelado, da licenciatura, os alunos do ensino médio, que possivelmente vão ser futuros profissionais nessas áreas, também se envolvam. E para a população em geral, como eu disse, pela importância que a ciência e tecnologia tem hoje para o mundo. É impensável você falar num país desenvolvido, sem ter um sistema de ciência, tecnologia e inovação desenvolvido. Então o Brasil está passando por um momento muito difícil nesse aspecto. Será que pode entrar em colapso esse sistema? Pensando inclusive nessa possível saída de doutores recém-formados até do país, porque vão em busca de oportunidades internacionais. O Brasil já viveu momentos parecidos, num certo momento em que a repressão política fez isso, um movimento de fuga de cérebros, chamada. Outros países da América Latina tiveram isso também. Mas o Brasil depois se recuperou isso. Nos últimos 20 anos houve um crescimento da ciência brasileira, que hoje está atingindo o décimo terceiro lugar no mundo em termos de publicações científicas. Certamente pode ter um impacto maior, mas já melhorou muito. A formação de pessoal qualificado. Nós temos instituições de pesquisa já espalhadas pelo território nacional todo, embora ainda muito concentradas Rio de Janeiro, São Paulo. Mas já houve uma melhoria de qualidade portando a ciência brasileira. Esse movimento crescente agora está pisando um freio. Então isso é que nós estamos reclamando todo o tempo. Nós queremos que a ciência brasileira contribua mais para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento social do país, para o desenvolvimento sustentável. Mas o país precisa de recursos. Enquanto os países mais desenvolvidos estão apostando nisso, o Brasil está apostando no movimento contrário. A China está apostando mais em recursos para a ciência e tecnologia. A Coreia muito mais. Os Estados Unidos também. A Alemanha agora recentemente cresceu muito o recurso para a ciência e tecnologia. E nós estamos andando nesse movimento, digamos assim, retrocesso de volta para um passado que a gente imaginava que já tinha sido superado. E você mencionou um ponto que eu gostaria de complementar. Como as pessoas podem ajudar. Esse ano tem eleições gerais no Brasil. Espera-se. E a SVPC certamente espera que a democracia no país se mantenha e se desenvolva e faça o processo eleitoral que nós temos programado para esse ano. Na escolha dos seus candidatos para deputados, para senadores, para governadores, para a presidência da república, é importante que os grandes temas da educação e da ciência e tecnologia sejam colocados. A gente quer influenciar porque o Congresso Nacional tenha muito mais sensibilidade do que o de hoje para as questões da educação pública, da ciência e tecnologia, porque a nossa luta esse ano lá mostrou que grande parte dos parlamentares não tem sensibilidade para a importância da ciência, de ter uma população com uma educação de qualidade, para a importância de que essa ciência se vincule com o sistema produtivo, mas também com a melhoria da gestão pública, que impacte a saúde, o saneamento. Principalmente transdisciplinar, né, professor? O grande ponto é esse. Então a ciência percola... Como isso afeta e perpassa toda a sociedade. Agora, os países que estão se desenvolvendo mais e que a qualidade de vida da população cresceu e que estão se desenvolvendo, que a riqueza total do país está aumentando, é aqueles que apostaram na ciência e tecnologia. E o Brasil tem um potencial gigantesco para a ciência e tecnologia. Só para falar da Amazônia, ou do mar, ou de todos os recursos minerais que o país tem, e a ciência brasileira já mostrou que tem capacidade. Quando ela tem condições, quando ela tem continuidade de apoio, como foi no caso da Embrapa e de muitas universidades públicas desenvolvendo a questão da agricultura tropical no Brasil, como foi o caso do pré-sal, como foi o caso da Embraer na construção de aeronaves. Ou seja, toda vez o Brasil no enfrentamento de epidemias, agora recentemente, da questão da Zika, por exemplo. Então, a ciência brasileira já mostrou que tem um potencial grande de fazer coisas para o país. Mas, para isso, precisa de política pública com continuidade e de recursos adequados e de menos burocracia, que é também uma coisa que recentemente a gente tentou avançar no marco legal. É, eu ia comentar isso, né? A gente já tem uma questão de financiamento brutal e a burocracia que independe de financiamento, porque ela já vem de tempos e é um problema, né? A gente sempre fala, muitos sistemas são lentos, os processos ainda acontecem de uma forma assim. Não é o tempo que a gente sempre quer para as coisas, a gente está sempre querendo que a coisa avance mais rápido, né? Essa questão do marco legal, como é que está isso, professor, assim, da questão da burocracia? Como que a SBPC tem visto? Pois é, nós fizemos uma luta intensa porque, como você mesmo estava dizendo, burocracia excessiva é ortogonal ou, no sentido contrário, a inovação. A gente coloca inovação como uma coisa fundamental, né, para todo aspecto da sociedade, mas se você faz uma burocracia muito pesada, tanto no setor produtivo, quanto para a gestão pública, quanto para a ciência, isso vai contra esse desenvolvimento. A gente perde muito dinheiro, a gente perde muita capacidade, a gente perde muito tempo, a gente perde muito potencial que nós temos no país com uma burocracia que é excessiva. É claro que todo o Estado hoje tem um grau de burocracia, mas quando ela é inflexível, quando ela não leva em conta que a ciência e a tecnologia tem particularidades, você perde e fica para trás. Por exemplo, o Brasil competir com outros países em que o cientista pode ter um produto no laboratório com uma semana ou com três dias fazendo o pedido pela internet, e que no Brasil demora um ano para chegar, quando você consegue, primeiro você tem que conseguir o dinheiro, depois você tem que fazer o projeto para isso, depois você tem que conseguir todos os liames burocráticos que sejam atendidos para você ter aquilo. Então, isso significa que o pesquisador brasileiro é muito penalizado por isso. E os gestores públicos também têm imensa dificuldade de fazer as suas instituições funcionarem de maneira flexível. Então, esse marco legal é um ponto importante que a gente conseguiu. Ele começou aqui na SVPC em 2008, em uma reunião na sede da SVPC, com o então presidente da República, Lula, que esteve presente, e nós colocamos uma série de obstáculos que tinham para a ciência brasileira, e ali começou um movimento de tentar criar uma legislação mais flexível. Em 2015, houve um ponto importante, a gente conseguiu uma emenda constitucional que flexibilizasse o uso do recurso para a ciência e tecnologia. Em 2016, uma lei que também foi ajudando nessa direção, e agora conseguimos recentemente a regulamentação, um decreto, que regulamenta esse chamado marco legal, essa legislação. Avançamos muitos pontos, mas isso tem que se tornar realidade. Isso significa que os processos vão ser um pouco mais rápidos agora? Na prática, o que isso muda? Na prática, muda se essa regulamentação de fato pegar. A gente sabe que no Brasil, às vezes, legislações são criadas, mas não pegam. Você tem que convencer os atores, no caso, os agentes do poder público. Os agentes, a divulgação, até onde a pessoa pode ir, não pode. Isso, a própria comunidade científica tem de se apropriar disso e começar a utilizar isso. As universidades têm de diminuir também as suas burocracias internas. Isso facilita a interação com o setor produtivo. É importante facilitar também a interação da universidade com outros setores sociais. e isso dá mais flexibilidade para o pesquisador agora e para o uso do recurso para ciência, tecnologia e inovação. Agora, isso tem que ser transformado em prática e a gente tem de aprender. E certamente essa legislação tem falhas, deve ser aprimorada, mas nós vamos passar por um processo agora de aprendizado, de como transformar esse marco legal, essa legislação em uma coisa mais efetiva, tem de convencer o empresariado nacional, por exemplo, da importância de apostar em ciência, tecnologia e inovação, como fazem empresariado de outros países. A iniciativa privada no Brasil é muito pouco ousada, investe muito pouco recurso para isso. Então, agora, isso é um processo de você criar uma cultura científica na sociedade, convencer esses atores, certamente com uma política pública adequada e contínua, para que a gente possa ter um desenvolvimento científico, econômico, social, mais sustentável e que realmente faça o Brasil sair dessa posição que ele está muito aquém do seu potencial. Agora, o que nós estamos particularmente reclamando nesses tempos é que nesse último ano, um ano e meio, o corte foi muito drástico e a alegação é que não tem recurso. Mas a gente vê recurso indo para outras áreas todo dia na mídia, áreas de isenções fiscais gigantescas que não são tão prioritárias como ciência e tecnologia. Isenção até para o sistema financeiro, para grandes bancos, que ganham muito. Esse, na verdade, o senhor acha que seria ponto nevrálgico nesse momento, né? Essa questão do verificar para onde está sendo esse investimento. Ou seja, há recursos que estão sendo investidos de uma forma que poderiam ir para a ciência. Sim, eu não estou nem falando aqui do grau de corrupção também na sociedade brasileira, que já leva uma parcela significativa. Eu estou falando das políticas que privilegiam o sistema financeiro, que privilegiam isenções para certos setores, às vezes com muito recurso já na sociedade brasileira, grandes empresas e grandes setores que não necessitam disso. E o dinheiro público fica faltando para as nevráldicas estratégicas, inclusive para o próprio setor empresarial. Porque se você tiver uma ciência e tecnologia desenvolvida, isso vai gerar possibilidade de inovação tecnológica, de inovação social muito mais amplas. Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, a política hoje no Brasil, a política pública no Brasil para a ciência e tecnologia, deixa muito a desejar. E o argumento que não tem recurso, para a gente não nos convence. Porque reduzir o recurso sistematicamente nos últimos anos, e do ano passado para cá, por exemplo, o orçamento da União aumentou 1%. Por que o recurso da ciência e tecnologia caiu 25%? Então, com que argumento? Ok. A gente está aqui, seguindo algumas questões aqui, a gente entrar no assunto da inovação, que a gente acabou entrando, né? Bom, se a ciência e tecnologia estão nessa situação, quando a gente passa para a questão da inovação, que é ainda mais burocracia, né? Essa questão do produto chegar até o mercado, enfim, esse benefício social já consolidado, a coisa fica ainda mais difícil para o país, né? Porque eu estou no país que tem tantas patentes, tantos depósitos de patente, e quando a gente fala da inovação, né? Aquele processo já final, a coisa fica bem mais difícil, né? Qual é a sua visão, assim, em relação a... É, você vê, esse processo vem de antes, né? Claro que as universidades também, a gente tem de fazer todo um movimento, que as universidades brasileiras, tradicionalmente, foram muito isoladas em si mesma, né? Porque a economia brasileira corria fundamentalmente, em grande parte ainda é, na parte de exportação e tudo mais, e a gente apostou pouco no desenvolvimento tecnológico próprio, né? Então, tem que ter um esforço da academia para também ter uma visão mais ampla, sobre a participação da pesquisa, influenciar a economia do país. Mas, certamente, a gente tem um grande gap, né? Porque a gente tem uma ciência brasileira que avançou bastante, mas tem poucos setores, eu citei alguns deles, em que essa pesquisa se resultou em impacto significativo no desenvolvimento econômico. Mas nós temos um potencial muito maior para isso. Então, precisa de romper esse gap, quer dizer, a gente precisa de um empresariado muito mais dinâmico, a gente precisa de um desenvolvimento também, que os gestores públicos percebam que na gestão de um prefeito de uma cidade, por exemplo, na área do saneamento, na área do meio ambiente, na área da saúde, a ciência é um elemento essencial nas políticas públicas. Então, a universidade, as instituições de pesquisa têm muito a contribuir para isso. Então, nós precisamos perceber que a ciência e a tecnologia deve ser muito mais usada socialmente, tanto para o desenvolvimento econômico, quanto para o desenvolvimento social. E você mencionou aí que tem uma dificuldade na ponta dessas patentes, mas tem uma dificuldade anterior. O Brasil, por exemplo, tem muito pouca patente do setor privado na área tecnológica. A Unicamp é um exemplo de universidade que tem muitas patentes, mas isso não é a regra. Inclusive, nos outros países, a grande parte das patentes são feitas pelo setor privado, por empresas que investem pesadamente nisso. Então, o Brasil tem aí certamente uma dificuldade que tem a ver com a história do país. O Brasil foi um país muito explorado para as pessoas, para tirar o dinheiro daqui, levar para a Europa, seja através do pau-brasil, do ouro, da exploração das matas, da exploração mineral, etc. E agora na exportação de grãos, que é bom que se diga, tem muito de ciência embutida também. A exploração mineral do Brasil tem muito de ciência embutida, mas poderia ter muito mais, de maneira que a gente pudesse ter, digamos assim, uma produção da riqueza nacional muito mais diversificada, porque os recursos ficassem mais aqui e não fossem sempre dirigidos para o exterior. Então, isso que você menciona, a inovação, a gente facilitar, criar mecanismos para isso, já é um ponto positivo, você criar uma legislação para isso. Mas isso tem que ser mais transformado na prática das instituições de pesquisa e das empresas. É mesmo porque a lei de inovação, se não me engano, é 2004, né? A gente já tem aí um bom tempo, já da lei que... Às vezes a gente tem as leis, mas isso não se transforma em realidade por causa de, às vezes, outras restrições também e por não ter política pública direcionada. Política pública, quando eu digo, é do governo federal, mas é também dos governos estaduais, é também dos governos municipais. Então, em todos os níveis, você precisa de ter políticas que facilitem e que estimulem o uso da ciência e tecnologia para esse desenvolvimento local ou nacional. Tá bom, professor. A gente está quase encerrando a entrevista. Antes de eu falar da reunião, a gente lançar o convite para a reunião desse ano, que vai ser na Federal de Alagoas, lá em Maceió. Eu queria deixar uma provocação, assim, e o professor poderia avaliar como colocar isso, mas é... A gente está falando muito de contextos, de cenários, de política pública. A gente entrou muito nisso na entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o modelo de ensino superior hoje no país. Assim, o partir das universidades. Sabe? Como que você avalia hoje quem está dentro da universidade, tomando conta da nossa ciência, se empenhando na luta por ela, quando a gente fala em ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma avaliação tua que também está dentro da universidade. Que parcela de responsabilidade as universidades têm hoje nesse contexto que a gente está falando? É, eu acho que as universidades têm um papel fundamental para o país, que elas já vêm desempenhando um papel importante, mas elas têm um papel muito... um papel crítico em vários aspectos. Primeiro, a universidade brasileira acha que pode fazer mais em vários aspectos. Por exemplo, ajudar a melhorar a educação básica no Brasil. Então, a educação pública no Brasil deixa muito a desejar. Então, nós precisamos de fazer uma revolução na educação. E se foi colocado esse tema, foi da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2010. A SVPC, Academia Brasileira de Ciências e vários outros setores da sociedade brasileira botaram isso como uma necessidade. E a universidade pública brasileira já tem feito muita coisa, mas pode fazer mais. Eu acho que nas suas licenciaturas, por exemplo, pode se preocupar muito mais com a valorização da licenciatura, da formação do professor e fazer uma campanha para a gente, de fato, fazer com que a educação seja uma prioridade não só nos discursos eleitoreiros ou nos discursos governamentais, mas na prática. Então, e a universidade, eu acho que tem um papel muito importante nisso. Ela pode fazer mais. Agora que a universidade está espalhada em fundamentalmente todo o território nacional, ela pode fazer mais em relação a isso. a universidade pode melhorar o seu ensino. Eu acho que o ensino da universidade hoje ainda está muito atrasado. A nossa universidade, muitos cursos, eu sou professor de física... Quando a gente fala da Universidade Brasil. É, a Universidade Brasil. Ela está muito atrasada no sentido que ela tem dificuldade de incorporar avanços que existem hoje, de usar muito mais o mecanismo de fazer, por exemplo, na parte de ciências, que eu sou professor nessa área, além do ensino básico, do ensino médio, em que as aulas de ciência às vezes são muito desgastantes, muito desestimulantes, tinham de valorizar muito mais a criatividade, estimular a curiosidade dos estudantes, fazer experimentos, fazer ideias, fazer grupos de trabalho. Hoje a ciência é uma atividade coletiva e ainda está muito baseada num livro, na decoreba, no quadro negro. A universidade também repete muito disso ainda. Então a universidade tem de repensar o seu ensino, seu ensino hoje que todos os estudantes têm um celular no bolso, que tem a conexão com o mundo, é uma enciclopédia gigantesca. Não adianta você centrar o seu ensino em passar informação e devolver informação. É muito mais importante você criar ideias, você desenvolver práticas, você desenvolver habilidades. E eu acho que a universidade tem esse papel também de melhorar a si mesmo a qualidade do ensino dela. Ela tem também de se ampliar, porque hoje o Brasil ainda tem uma parcela pequena de brasileiros que têm acesso ao ensino superior. Então isso é uma política pública mais ampla. Acesso e permanência. E permanência. porque muitas pessoas entram e muitos saem. Houve um movimento de expansão e que agora, de novo, está havendo um retrocesso nesse aspecto, que é muito ruim, mas o fato de incluir pessoas pobres das várias formações da sociedade brasileira foi muito importante, mas esse processo tem de continuar e não andar para trás. E esse outro, o último ponto, digamos assim, que a universidade tem de estar mais presente também na conexão com o sistema produtivo, com o sistema de gestão pública, com os movimentos sociais, para que a gente possa dar uma contribuição muito maior que a universidade tem dado. Quer dizer, a universidade pública, eu acho que ela tem de ser valorizada. Nós temos de manter o ensino público gratuito, inclusive pela composição da parcela da sociedade brasileira. E a gente vê a Alemanha agora, por exemplo, criando o ensino público gratuito em todo o país, para inclusive estimular a formação da sociedade. Eu acho que o Brasil tem de expandir mais a educação pública. Nós temos muito ensino privado de baixa qualidade, tem ensino privado de boa qualidade, mas tem muito ensino privado de baixa qualidade no ensino superior. Isso tem que ser aprimorado. E a universidade pública tem de ser expandida e não restrita. Agora, a universidade também tem de fazer um esforço de melhorar o seu desempenho na pesquisa, na educação e na extensão na relação com a sociedade que no fundo é a que financia a própria universidade. Muito bem. Então, professora, encerrando a nossa gravação, a gente deixa o convite para a 70ª reunião da SBPC, que vai acontecer na Federal de Alagoas, em Maceió, de 22 a 28 de julho. E o tema, ciência, responsabilidade social e soberania. Bom, tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Eu queria convidar todos vocês, para quem puder participar da reunião anual, está convidado, os estudantes, os professores, os pesquisadores, mas participar de atividade o ano inteiro. Nós temos, como eu mencionei aqui, mais de uma centena de entidades científicas de todas as áreas. É importante os estudantes participarem dessas entidades científicas nas suas áreas específicas. É importante participar das atividades na sua universidade, discutir de maneira interdisciplinar os problemas do país, brigar para melhorar a sua universidade. Eu acho que um papel fundamental dos estudantes é não se conformarem. se o ensino não está legal, briga para ele melhorar. Certamente, essa briga tem que ser feita de uma maneira adequada, mas não deve, de maneira nenhuma, se acomodar diante de um ensino que, de repente, não está com a qualidade adequada. Para a oportunidade de ter mais pesquisa, é fundamental também participar dos movimentos todos que nós estamos fazendo para melhorar o recurso para a ciência, tecnologia e inovação e para a educação pública e também para outras questões como meio ambiente, cultura, direitos humanos que são também importantes para a vida social do Brasil. E esse ano, como tem eleições, aquele ponto de alerta que a SPPC vai insistir. É fundamental que o brasileiro, o cidadão brasileiro, ao votar, se conscientize que seu voto tem importância. Vote em candidatos que estejam comprometidos com grandes questões nacionais importantes como a educação, saneamento, a melhoria das qualidades de vida e não vá apenas pelo discurso ilusório, mas vejam que candidatos para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, para os governos, para os executivos, merecem o seu voto. Porque o povo brasileiro tem o direito de ter governos que sejam adequados e que levem a um desenvolvimento social e econômico do país. Muito bem. Fica então o convite do professor Ildeu para essa reunião. Aliás, os trabalhos ainda podem ser escritos até o fim do mês e todas as informações você confere no site. Obrigada, professor. Muito obrigada a você. Obrigada por nos receber aqui e até o próximo RG. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri